E aí rapaziada, tudo tranquilo? O seguinte, vamos falar aqui dos heróis, as funções que os heróis tem, né? Muita gente tá começando a jogar agora e não sabe como que acontece, cada classe faz um papel no jogo, né? Vamos dizer aqui que eu vou falar um pouco, o Tank não tem muito o que falar, né? O Tank é o primeiro que começa as brigas, a famosa TF, é teamfight. Fala assim, ah, o Tank não puxa TF, o Tank não puxa briga. Então, o Tank é o primeiro que puxa a briga. Soldado, o Soldado tem duas funções, causar dano ou ajudar o Tank. Depende do Soldado que você pegar, você pode pegar tipo, deixa eu ver aqui, um Alucard pra matar, certo? Você faz o Alucard ataque e mata todo mundo. Ou você pode pegar uma Rubi e fazer Tank, e ajudar o Tank a tankar, né? Fazer a linha de frente. O Assassino seria os caras que matam os ADC, que seria o Atirador. Os Assassinos é os que matam os Atirador e os Magos do time rival. Então, se você pegar Assassino, você vai ter a obrigação de tirar o ADC dos caras, que é o Atirador, e os Magos. Entenderam isso? Os Magos é os que dão suporte pro Tank avançar, ou os que podem dar suporte pro ADC matar, né? No caso aqui, vamos dizer que eu tô de Nana, e a TF começa. Ou eu posso ajudar, transformando o Tank dos caras, lutando, acertando a ult nos ADC dos caras. Ou eu posso guardar, tipo, transformar, pra quando alguém vir tentar matar meu Atirador, eu proteger o Atirador. Então, você pode matar, ou pode dar um suporte pros atacantes do seu time, né? Os Atirador é os caras que jogam um pouco recuado, é o que tem mais dano no jogo, é o personagem que vai ser, o herói que vai ser mais focado no jogo, correto? E esse aqui vai ser, todo mundo vai querer matar. Os Magos vai querer matar os Atiradores, e os Assassinos, e o Soldado vai querer matar os Atiradores. E isso que o Tank vai tentar focar você também. Então, o ADC é o personagem mais prosseguido, né? Porque ele é o mais forte do jogo. Ele é o que tem mais dano. E, finalmente, o suporte. O suporte, não preciso falar muito, ele dá suporte. O suporte de ofício aqui é a Rafaela. Ela sim dá suporte, ela tem cura. Eu gosto, quando eu tô de Rafaela, eu gosto de dar suporte por um meu Atirador. Se alguém tentar matar o meu Atirador, eu poder proteger ele, né? Com a ult dela, no caso. E dando cura, lógico, pro time todo. Demorou? Eu vou criar aqui um mapa, pra nós jogar aqui com os ADM do grupo. Deixa eu ver aqui se eu acho os ADM. Vamos lá, vamos dar gol aqui. Os quatro aqui é ADM, deixa eu mostrar aqui. Os quatro daqui são ADM do grupo do Telegram. Então, salve aí pros quatro aí que tá indo na equipe. Vamos jogar aqui. Eu vou falar um pouco das Lens, dos Buffs, né? Pegar o Saber aqui. Eu ia de Saber, mas... Vamos ter que jogar com o Tanque, né? Eu não queria jogar de Tanque, porque eu queria mostrar a selva certinho, como que ia funcionar. Mas, infelizmente, vamos jogar aqui de Tigral mesmo. Fazer o quê? Faz parte, né? Vou deixar o link aí no Facebook, o link do Facebook na descrição aí. Se vocês quiserem adicionar lá, pra ter o meu jogo. Lembrando, os ADM aqui, que é do Telegram, é tudo pelo Facebook, né? Pois pelo jogo já encheu minha lista de amigos. O time dos caras tá bem forte. Mas, dá pra ganhar, né? E eu vou ser o Tanque, então. Eu vou ser a linha de frente do meu time. A Rafaela vai ficar perto de mim, eu acho que eu tenho com a certeza, me dando cura. E o Moskov, que olha, você vai ficar atirando de trás de todo mundo pra matar. Vai ser praticamente isso. E a Kagura vai ajudar eu a invadir, né? Então, quando eu estiver puxando a briga, a Kagura vai me dando um suporte pra poder avançar sem apanhar muito. Como definir cada classe, né? Tipo, a Kagura tá indo no mid. Normalmente, os Magos vai no mid. Por que os Magos vai no mid? Porque eles tem um dano de longe e não se arrisca muito, né? Não precisa se arriscar muito chegando perto e sendo cercado. Quando falar Gank, quer dizer que os caras vão cercar. Falar assim, ah, o mid não ganka. Quer dizer que o cara não sai daqui, ó. Não sai do mid. Correto? Fica os dois aí e os caras não saem do mid. O tanque vai sempre com o ADC, pois fica mais fácil matar o adversário. E a top vai quem usa muita mana, né? Que no caso, o buff azul, que é o da mana, fica lá em cima. E o buff red, que fica aqui na bot. O buff azul, que é o blue, ele dá redução de recarga, certo? Tipo, se a sua skill recarrega mais rápido. E o buff red dá mais velocidade de ataque e dá mais dano, né? Aumenta a sua quantidade de dano. O blue reduz, reduz o tempo de recarga e reduz também a mana, né? Então, fica bom pra quem? Pra Rafaela, pro Saber, Moscov. Pra quem usa muita mana em geral, pode pegar aquele buff. Lembrando, outras pessoas podem pegar o buff. Tipo, o soldado pode pegar o de ataque, pode pegar o blue, né? Pois vai reduzir as skills dele, né? Então, não é 100% certo. Nossa, o cara já ultou aqui, tá de boa. Pelo menos ele já gastou ult. Ó, eu tenho que focar o ADC. Nossa, travou. A função do tanque é pegar o ADC dos caras, pro nosso ADC matar, né? Então, se eu ficar tomando dano, meu ADC pode matar tranquilo, sem apanhar muito. Lembrando, o cara saiu da sua lane, que no caso é a sua rota. Tipo, o cara saiu da rota, não tem ninguém lá no mid, né? Aí o cara saiu do mid, você vai, clica no mapa, clica na onde você acha que o cara foi. Tipo, aqui, e aperta retirar. Pro seu aliado, sabia que o cara tá indo cercar, né? Então tem que ficar bem esperto. Ó lá, tipo lá, o mid foi lá na top, gankar a lane, entendeu? Isso daí é muito bom, porque ele foi gankar e ajudou a rota de cima. Então o mid é o cara que ganka, né? O cara que ajuda todas as rotas. Que no caso é as duas, né? Quase matamos aqui. Já era, vamos derrubar a torre aqui, já. Vamos pegar o blue aqui pro Moskov. Lembrando, você tá de tanque e não importa se você morrer. Não importa se você ficar 0 barra 2 e com 30 assistência. Tipo, você vai ser o herói do jogo, velho. Nem sempre... O skill não ganha jogo, não mostra que o cara é melhor. Já vi tanque que joga muito e não ganha quase nenhum MVP, sabe? Não quer dizer que o cara é ruim, quer dizer que o cara joga muito e só não pega as kills. Então não vai com essa de Ah, eu tenho que pegar kill porque eu quero ser o melhor da partida. Não, esquece isso. Sua função é destruir as torres e ganhar o jogo, derrubar o Nexo. Eu já fiz 20 barra 0. Na verdade, teve uma partida que eu fiz 22 barra 0 e perdi a batalha. Então o kill não ganha jogo, entendeu? Então esqueçam esse negócio de kill. Sobre a selva. Os bichos da selva. Um bicho fica aqui, que é nessa moita. E outro bicho fica aqui, ó. Que é nessa moita que os caras já fez. Esses bichos dão o bônus, lógico, que eu já falei. O bônus que aumenta as skills, né? Aumenta o poder e a redução. E também tem os bichos normal, que são esses daqui. Deixa eu mostrar, deixa eu ver se tem um aqui. Aqui, ó. Um aqui, ó. Que tem esses daqui, né? Que são os mob normal. Ele é da XP. E dá gold. Então, principalmente pros ADC, eu recomendo sempre tá matando esses bichos. Depois sempre vai dar gold. Ó lá, todo mundo focou ADC. Como que eu disse? ADC é o mais focado do jogo. Então, tem que ficar bem ligeiro com isso. Tá meio legado. Vou até diminuir o gráfico aqui. Tomei o dano aqui. Sempre tomando dano, rapaziada. Pegou o tanque? Vai na frente. Apanha tudo que tem que apanhar. Não importa se morrer, como eu já disse. Pegaram a kill. E tente evitar de pegar as kills se você tá de tanque. Pois é bom deixar os ADC. Os ADC pegar as kills, né? No caso. Se você tiver a oportunidade de matar aí o seu ADC. E o seu ADC aqui. No caso, é o atirador. Também. Você evita. Droga. Fiquei sem mana pra ult. Então, você evita. Como vocês podem ver aqui. Não importa se eu morrer. Eu morri, mas meu time matou dois. Então, isso daí é muito bom pra tanque. O Magic aqui tá jogando muito. O ADC também, né? O Victor e o Magic. Até o Luca. O Luca também tá destruindo. Esses aqui são todos os ADC, né? Todos os ADM do grupo. É, outra coisa que eu vejo muita, muita acontecer. Principalmente na lenda, né? Ou partida normal, que acontece também bastante. É, quando você tá de ADC. E o time dos cara morre. Tipo, morreu dois. Aí fica cinco contra três, né? Porque morreu dois no time dos cara. Vai pro GG. O que é vai pro GG? Vai destruir as torres, velho. Não precisa farmar... Não precisa farmar a selva. Tá cinco contra três? Você vai lá e destrói o midi inteiro dos cara. Entendeu? Tipo, não dá mole, velho. Muita coisa que eu vejo, os ADC vai e mata os cara. E volta pra farmar, em vez de ir pra levar a torre. Então, isso aí é um erro incrível. Eu também fazia isso daí. Os cara que me xingou aqui. Eu tava jogando com os cara aqui. Os cara me xingou. E os cara falou assim... Vamos logo pro GG, mano. Senão a gente vai perder. E toda hora que a gente matava um ou dois... Sempre apanhando, hein, rapaziada. Aí sempre que... Aí sempre que dava quando a gente matava um ou matava dois... Nós já ia pro GG e a partida acabava oito minutos, seis minutos. Então, acabava super rápido. Então, eu recomendo ir pro GG e parar de graça. A não ser se você se garantir 100%, né? Que não existe isso, mas... Olha o lag, ó. Se você se garantir 100%, Eu recomendo deixar lá no... Aí eu recomendo vocês pegarem aqui, ó, né? Se você se garante. Mas numa partida ranqueada, eu não gosto que façam isso, não. Prefiro garantir uma estrela logo, né? Nossa, tá bastante lag, hein? Olha lá, ó. Todo mundo reclamando do lag aqui, ó. No chat lá, ó. Então, não é só aqui, não. Deixa o panda pular que eu vou jogar ali longe. Não deu certo isso aqui, não. Ele pulou o Tano, já me matou. Ó, dá pros ADC já focar a torre. E o ADC tá lá na top, ó. Isso que eu falo, entendeu? Se fosse numa ranqueada, era pra ADC tá aqui, levando a torre e já dando um GG pra acabar. GG é bom jogo, né? Se você fala GG pro cara, não é desmerecer o cara. Só se o cara for sacana, né? Tipo, se você tiver no mid, você perde o mid, o cara fala GG mid, o cara tá tirando uma onda com a sua cara. Outra coisa também, evite xingar. Eu sei que às vezes é difícil não xingar, né? Às vezes dá rei de fazer o quê? Faz parte. Mas evite xingar e roubar o blue dos caras, né? Eu já joguei muita partida nesse jogo que eu já roubei um blue do meu parceiro. Meu parceiro tá fazendo blue, eu passei e dei o último hit. O que aconteceu? O cara chorou e abandonou o jogo. O cara falou assim, esse lixo roubou meu blue, eu não vou mais jogar. E já era, e o cara foi off. Então evite essas coisas, rapaziada. Outra coisa que já aconteceu também. O cara falou assim, ah, esse moleque só fica farmando selva, não me ajuda. Eu falei assim, eu sei que só fica morrendo. Aí o moleque falou, eu só fico morrendo, agora eu vou ficar só base. E abandonou a partida. Então evite... Nossa. Então evite xingar os outros. Nossa, tá bem legado aqui, velho. Então desculpa pela gameplay meio que horrível, né? Olha. Travou. Vou morrer pra Eudora. Vai dar GG aqui, se os caras do time quiserem acabar a partida. Eles conseguem já. Vou mandar os caras dar GG. Quer ver? Os caras fez o líder. Eu acho que vai dar GG no líder aqui. Vamos tentar chegar lá. Outra coisa. Se você pedir um mid e o cara não dá, você sai. Simples assim. Você sai do mid. Tipo o cara fala, ah, vou na bot. Aí fica três na bot, um no mid e um na top. Não, rapaziada. Se o cara não dá, não briga com o cara, velho. Sai da Liene. Entendeu? E já era, velho. Não tem briga. Vou deixar os caras matar aqui, ó. GG. Entendeu, rapazela? Então, algumas dicas que eu falei. Se eu falei algo de errado, deixa aí nos comentários pra me corrigir. Mas acho que eu já falei a maioria das coisas aí pra quem tá começando. Então, fique bem esperto. Então, vou mostrar aqui como ficou a partida. Os ADM aqui do grupo arrebentaram. Parabéns pros caras aí, ó. Os ADM aí ficou 10 barra 0. 7 barra 0 e 9 barra 1. Os ADM jogam muito. Salve aí pros caras aí. Firmeza? Tamo junto, rapaziada. E a nós.